Olá galera Itaberava, aqui que fala é Fabiano Show, o locutor de Itaberava. Gente de Itaberava, rapaz, ontem a gente encontrou um cara que se chama Raí, ele mora aqui no bairro da Consigo. Foi jogar um futebol ontem, ali na quadra, olha só aquela quadra. Dá pra ver essa quadra aí? Ia virar. Ah pois, ele foi jogar uma quadra, foi jogar um futebol lá na quadra. Aí ele foi jogar um futebol, ele tava marcando o tempo nesse celular. Olha só, vê se dá pra ver. Ele tava marcando nesse celular. Aí, apareceram um futebol, vai jogar, o pessoal foi lá e jogou, deu uma boa. Mas só, que o menino tava um fedor de carniça. Só aquele fedor, aquele fedor mesmo que o time é Raí. Ele mora no caminho, caminho 14, não, caminho 15 né, errei, caminho 15. O menino tava no fedor daquele, que até o pessoal tava saindo de perto dele. Querendo até desmaiar no campo. Aí eu falei que ia gravar um vídeo. Falando sobre isso. Aí, o nome dele é Raí. O nome dele é Raí, ele mora no caminho 15. Uma coisa, tem uma pessoa, uma pessoa de prova. Que se chama, eu não vou falar o nome dele. Mas eu não vou colocar o nome dele, eu não vou colocar o rosto dele. Mas ele vai falar, é verdade. Eu não vou colocar nem o rosto dele. Ele não quer falar. Mas, eu vou mostrar a foto de Raí. Se você conhecer Raí, você pode. Tá bom? Olha aí, eu de novo, minha gente. Tem uma pessoa de prova. O nome dele chama Filipe. Pois lido como Pial. É verdade ou não é, Pial? É sim. O que ele tá com o que, Pial? Que cheiro é, meu filho? Ei, é um fedor de carriça ou não é? Fala, meu filho, não dá risada. É sim. Oitinho, tu tá conseguindo jogar? Não. Por que de que? Tá no fedor? Ei, Raí. Aí é a porra aí. Todo mundo tá vendo sua foto aí. Gente, você do YouTube, você do Facebook. Pai, se você conhece Raí, dá um curtimento, dá um voto nele. Porque ele merece. Ele é um fedor. Um fedor é triste. E ele toma banho, sabe aonde? Nesse esgoto aqui. É o esgoto do bairro da Consiga. Olha só esse esgoto. É o esgoto fedido que tem no bairro da Consiga. A pressão vai subir aqui em Fabiano Show. Até a próxima, se Deus quiser. Amanhã tem mais vídeo. Valeu, obrigado.